Salve galera, a história de hoje é ótima, entre outras é daquele tipo de criança, mãe e pai que a gente adora. Quero convidar você a se inscrever no canal 2 saiu vídeo lá ontem. Se você não viu corre lá e comenta que veio pelo canal do Reddit, Plays e vamos para o vídeo. Moleque destruidor acaba com o corredor da loja e sua mãe Karen abusiva não faz nada. Olá, pessoal. Eu sou um adolescente do sexo masculino. Meus pais são separados. Meu pai se casou com Tremaine, bravo se você entender essa referência. Tremaine era muito abusiva comigo. Hoje em dia, não é mais assim. Nem com os filhos dela. Ela até se desculpou por todos os anos ruins. Mas ela ainda se acha no direito quando se trata dos filhos dela, exceto eu, é claro. Aos olhos dela, eles não podem fazer nada de errado. Por exemplo, quando eu quase fui esfaqueado e acertei as mãos do meu irmão. Ela ficou brava comigo por ter acertado as mãos dele, não por ele ter tentado me esfaquear. Mas vamos apresentar nosso elenco. Eu, Bryden, Aiden e Kaiden, meu pai e Tremaine. Bryden, 11 anos. Aiden, 8 anos. Kaiden, 5 anos. Todos nomes fictícios e aproximados das idades. Tremaine tem cerca de 1,52 metros e meu pai tem cerca de 1,88 metros. Agora vamos a nossa cena em uma loja de brinquedos. Estávamos lá para que meus irmãos pudessem escolher um brinquedo. Bryden acabará de fazer aniversário alguns dias atrás. Meu pai está com Aiden e Kaiden. Tremaine e eu estamos seguindo Bryden conversando. Ele escolhe um conjunto de Lego de 70 dólares dólares americanos. Disseram-lhe que ele não poderia levar. E agora a história. E eu queria muito poder inventar isso. Bryden e mais eu quero. Tremaine, entendo, mas não pode. Bryden e mais. Eu quero. Ele disse enquanto batia o pé. Tremaine e não, vamos colocá-lo de volta, amiguinho. Bryden e mais. Eu quero. Ele começou a gritar enquanto batia os pés com força. Tremaine e aqui, me dá para que possamos escolher outro. Ela tentou pegá-lo com cuidado. Bryden e não a mão. Então, ele o segurou acima da cabeça dela. Ela, é claro, tentou pegá-lo. Quando? Tapa. Ele abateu com força. Nesse ponto, eu fiquei chocado. Como ele teve a audácia? Se eu fizesse isso, levaria uma bronca imediatamente. Estou pensando seriamente no que devo fazer nesse momento. Devo apenas deixar as coisas acontecerem. Minha madrasta, provavelmente não querendo bater nele na loja, foi tomar um marco. Cerca de um minuto depois, ela volta. E a mesma interação se repete. Tapa. Então, ela bate nele, um tapa leve. Não o suficiente para machucá-lo, embora eu possa sentir a raiva dela, haha, mas o suficiente para mostrar que ela não está brincando. Péssima ideia. Péssima ideia. Muito má ideia. Bryden então solta um grito de dor, o mais alto que já ouvi alguém gritar. Ele então cambaleia para trás e se certifica de também balançar os braços. Ele olha para as prateleiras, e se joga nelas. Bom. Bryden e aaaai. Ela me bateu. Me ajudem. Aaaai. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Bom. Ele se joga na outra prateleira. Ainda cambaleando, vale ressaltar. Bryden, em alguém me ajude. Minha mãe me bateu. Mãe abusiva. Ajudem. Chamem a CPS. A. 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 Ele grita como se estivesse fazendo a melhor imitação de um despertador. Bom. Ele continua sua dança de agonia e gritaria. Bom. Ele ainda está reclamando que a mãe é abusiva. Poderia se pensar que estamos em uma zona de guerra. Dada a intensidade do barulho que ele está fazendo. Meu pai vem correndo. Já que seu filho está gritando feito louco e ouvem-se estrondos altos. Pai, o que está acontecendo aqui? Bom. Pai, o que está acontecendo? Ele é recebido com mais um estrondo e mais choramingos e gritos que eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Pai, tudo bem. Você vai ficar no carrinho até se acalmar. Ele então pega Bryden e o coloca no carrinho. Agora vou deixar você adivinhar o que acontece a seguir. Bryden a começa a xingar em alto e bom som. B. Pula para fora do carrinho e continua sua dança de agonia. C. Aceita a derrota e se acalma. D. Começa a sacudir o carrinho. Se você disse C, está incorreto. É B. Bryden, este carrinho não vai me segurar. Ele então pula rapidamente para fora. Boon. Socorro ou... De volta para dentro ele vai. Ele salta para fora. Começa a gritar e corre para atacar, e é prontamente colocado de volta no carrinho. Fora, dentro. Fora, dentro. Eventualmente ele para. Tremaine, por causa das suas ações, você não vai ganhar um brinquedo. Longa pausa desconfortável. Bryden e a... Alinho. Me ajudem. Mãe abusiva. Por favor, alguém me ajude. Chamem a CPS. Me ajudem. Ele faz a única coisa plausível, e de volta aos choramingos. Mas desta vez ele começa a sacudir violentamente o carrinho. E lembre-se de que ele está gritando isso para todos que vê. Ah, eu mencionei que ele já tinha chamado a atenção de toda a loja quando começou a se jogar nas prateleiras. Todos estavam olhando, alguns apontando, alguns rindo. E durante todo esse tempo, eu e Tremaine estamos apenas parados lá, observando tudo isso. Então, com seus planos não dando em nada, ele começa a fazer sua melhor imitação de marinheiro. E começa a socar o carrinho. Bryden, em eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você, mãe. Eu odeio você, pai. Eu odeio você, especialmente, meu nome, porque você é apenas um imitação de marinheiro. E eu odeio meus irmãos. Eles ganham brinquedos. Mas quando eu peço um brinquedo simples, eu sou esborrachado. E segue mais choramingos. Meu pai tem pena dele. De volta aos brinquedos. Onde ele escolhe um brinquedo? Não o de 70 dólares, mas um que ele está colecionando. Para o caixa. Ele vê alguns doces. Eu quero isso. Não, e ele começa a chorar. Ele pega os doces. Eu quero ir para Gamestop. Lá vamos nós para Gamestop. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Até que ele gritou tanto que acabou dormindo. Agora eu sei o que você está pensando. Ele foi punido? Não. Nenhuma punição de jeito nenhum. Além do carrinho, mas isso quase não conta. Essa é uma de muitas, muitas, muitas histórias que eu tenho. Boas para contar, não tão boas para presenciar. De qualquer forma, obrigado por ler. Tenha um bom dia. Ah, esta é uma das birras mais leves. Eu não vi as piores, e espero não ter que ver. Galera, os comentários são meio assim. Por esse motivo eu não narrei. Mas podem pausar e ler o que a galera achou do menino. KKK. Aita, se eu expulsar meu namorado que não tem nada? Eu, 27F, moro com meu namorado, 24 horas, há cerca de um ano. Por algum contexto, estou em uma posição em minha vida com uma carreira estável, um negócio de sucesso e finanças saudáveis, um lugar que levou anos de luta para chegar. Meu namorado é de serviço anterior, guarda elegante, nunca viu um segundo de combate, está enfrentando dificuldades financeiras, trabalhando em tempo integral no sindicato e indo para a escola de comércio. Ele estava falido quando nos conhecemos há um ano, e nada mudou para melhor. Eu pago 85% de tudo, aluguel, serviços públicos, mantimentos, e até o dinheiro da gasolina pela metade do tempo. Recentemente, ele me disse que seu carro está sendo confiscado porque ele não paga há três meses. Fiquei chateada e perguntei a ele por que não me contou antes de começar a faltar nos pagamentos, e ele inventou um monte de desculpas. Como moro próximo ao meu comércio e trabalho 65 horas por semana, deixei o registro do meu carro caducado por dois meses, mas agora com essa nova situação, estou tentando regularizar para que ele possa levar o carro para o trabalho. Hoje, eu tive que fazer algumas papeladas, o que significava que ele não poderia ir à academia depois do trabalho para que pudesse me levar quando chegasse em casa. Passei cerca de 30 minutos conversando com um cliente e ele me enviou cerca de 20 mensagens sobre como sou hipócrita, como estou arruinando o dia dele, como sou uma mentirosa e como simplesmente não entendo seus sentimentos. Eu disse a ele que estou fazendo essa papelada para que ele possa ter um carro para dirigir, e ele ficou muito bravo. As últimas duas horas não foram nada além de ele literalmente gritando na minha cara, dizendo que sou uma pessoa sem consideração que não prioriza seus sentimentos e provavelmente estou traindo ele. É o mesmo argumento que temos toda vez que acontece algo que ele não gosta. Não trabalhei tanto na vida para passá-la com alguém que carece da capacidade de ser um adulto de todas as maneiras possíveis. Se eu expulsar, ele literalmente não terá nada, mas, ao mesmo tempo, é totalmente culpa dele. Aí, T.A.? Editares quero dizer que no começo eu realmente tinha fé que ele estava apenas organizando sua vida e precisava de tempo, trabalhando e indo para a escola, e eu fui capaz de nos sustentar até que ele estivesse estável. No entanto, a situação evoluiu completamente. Não sei no que ele está gastando seu dinheiro, além de sua conta de telefone, internet e academia. Sua escolaridade é 100% paga pelo sindicato. Uma coisa que contribui para seu declínio é que ele liga para o trabalho toda vez que brigamos ou está deprimido, o que acontece algumas vezes por mês, mas ainda acha que merece um aumento. Eu trabalho 65 horas por semana e só tiro feriados importantes e não tiro nenhum dia de doença, então acho esse comportamento honestamente preocupante. Eu disse a ele hoje que, a essa altura, ele terá que se reorganizar novamente, porque, honestamente, não vejo como ele não acabará sem teto. N.T.A. Parece que você se tornou um pai em vez de um parceiro. Se ele está trabalhando em período integral, ele deve pelo menos poder pagar o pagamento do carro. Além disso, algo suspeito está acontecendo com ele. É revelador que ele o acuse de trapacear, porque as pessoas que não são boas frequentemente acusam os outros de fazer o que eles estão fazendo. Mesmo que não seja esse o caso, você ficará melhor sem o abuso verbal e as enormes despesas. Não. Desculpe, está além da hora de ele ir. Não deixe que ele pegue seu carro. Ele não ter nada não é problema seu. Certifique-se de ter todos os seus documentos importantes, quaisquer itens de valor sentimental ou monetário, etc., guardados em um local seguro. Se você tem animais de estimação, veja se eles podem ficar em outro lugar enquanto você resolve isso. Se você compartilhou algum aplicativo, como Amazon, etc., que mantém suas informações de crédito arquivadas, remova suas informações e altere a senha. Se você o deixou usar qualquer um de seus eletrônicos, certifique-se de ter um backup de qualquer coisa importante para você e, em seguida, proteja seus dispositivos com senha. Altere a senha do seu telefone. Se você estiver compartilhando contas bancárias com ele, retire seu dinheiro e coloque-o em uma nova conta. Lembre-se de atualizar todos os depósitos automáticos e saques automáticos para as novas contas. Se você estiver faturando automaticamente os pagamentos que você paga por ele, cancele-os. Se você estiver pagando pela inscrição na academia dele, remova suas informações de crédito da renovação, se puder. Se não, cancele. Se você tiver algum serviço de streaming, etc., pelo qual está pagando, altere essas senhas também. Também cancele qualquer um que você não usa. Se você já o deixou usar seu cartão de crédito ou débito para qualquer coisa, denuncie os cartões como comprometidos e obtenha novos. O nome dele está no contrato? Se não, isso pode facilitar. Sugira ler de despejo de pesquisa em sua cidade, caso ele puxe o cartão você terá que me despejar. Pegue algumas caixas e fita adesiva. Depois de tirá-lo da porta, troque as fechaduras, mesmo que ele deixe as chaves. Em seguida, aproveite a paz e a tranquilidade que acompanham o aproveitamento do que você conquistou. Aita por dizer ao meu marido que o dinheiro que ganhei antes do casamento é meu dinheiro? Atualmente sou mãe em tempo integral de dois filhos. Antes de ter filhos, tive uma carreira de sucesso e economizei uma quantia significativa de meus ganhos para me dar flexibilidade no futuro, caso quisesse tirar uma folga para criar meus futuros filhos. Antes de nos casarmos, meu marido e eu concordamos com um acordo pré-nupcial que listava nossos ativos e passivos individuais porque eu tinha algumas economias, enquanto ele não. Como filho de pais imigrantes que tiveram que trabalhar em período integral para me proporcionar uma educação de classe média, trabalhei muito para economizar o que pude para retribuir a eles e poder estar mais presente para meus futuros filhos. De vez em quando, meu marido e eu discutimos sobre padrões de gastos porque temos opiniões diferentes sobre dinheiro. Ele me chama de mesquinho e acho que estou sendo econômico, por exemplo, reutilizar toalhas de papel limpas após a secagem, comer congelar as sobras durante vários dias para minimizar o desperdício, não desperdiçar tanta eletricidade com ar-condicionado, cortar ou abrir um rolo de pasta de dente ou garrafa de shampoo para tirar o último pedaço, doar, reciclar em vez de jogar coisas no lixo, etc, BTW, eu não forço a fazer nenhuma dessas coisas específicas e são apenas coisas que cresci fazendo. Dou-lhe muito crédito por entender e mudar seus padrões de gastos, que acredito refletir com mais precisão nossa posição financeira atual em comparação com o que ele estava acostumado a crescer em uma família de classe alta. Temos uma única conta conjunta para pagar coisas como serviços públicos, certas despesas domésticas e algumas despesas relacionadas aos nossos filhos. Também temos contas bancárias e contas de investimentos separadas. Eu pago por nossa casa que é de propriedade conjunta, incluindo impostos e reparos prediais, nosso carro, a maioria das despesas relacionadas a nossos filhos e muito mais com minhas contas separadas. Porém, ele acredita que sou um A quando falamos em orçamento ou gastos e menciono a despesa conjunta que pago com minhas contas ou com meu dinheiro. Acredito que como ganhei quase todo o meu dinheiro antes de nos casarmos, essa designação é adequada, mas ele acha que tudo deve ser considerado nosso dinheiro, e apenas meu dinheiro em caso de divórcio, o que não está sendo cogitado por qualquer um de nós. Para adicionar sal à ferida, meu meu muitas vezes faz comentários sobre por que meu marido não pode gastar dinheiro em x, y, z, fico especialmente irritado quando vejo seus olhos revirarem, já que não penso em como conseguimos nossa casa é da conta dela. Então Aita por chamar o dinheiro que ganhei antes de nos casarmos de, meu dinheiro? NTA não tenho muita certeza de qual é a objeção dele de que você está gastando esse dinheiro em bens conjuntos, etc. Mesmo que o dinheiro seja seu, ele está se beneficiando. Você não está acumulando. Eu garanto que se eu digitar isso da perspectiva de um homem e repostar, eu seria crucificado. Sim, ela está ajudando a pagar itens caros. A menos que ela acumule milhões, ela acabará ficando sem dinheiro. Quem está contribuindo para fundos de aposentadoria? Quem está pagando pelas atividades das crianças? Quem está economizando para a faculdade dos filhos? Esta é uma questão complicada e não acho que temos informações suficientes. Só para começar, sou da opinião de que ambas as pessoas em um relacionamento precisam funcionar. Eu também tenho uma esposa e filhos, e embora provavelmente pudéssemos pagar sem ela trabalhar, eu nunca ficaria bem com isso. Eu tenho essa postura desde os 18 anos. Esse cara nem sabe como sua vida poderia ser fodida se eles decidissem se divorciar. Primeiro, ela provavelmente receberá metade da aposentadoria dele. Então ela vai conseguir pensão alimentícia para o cônjuge e a criança. Este é o conselho que eu daria a um homem ou mulher, não entre em um relacionamento, permita que seu cônjuge fique em casa. Você vai se ferrar no final. Se você é o cônjuge que fica em casa, eu arranjaria um emprego o mais rápido possível, para que você não dependa de outra pessoa para viver. Todos perdem. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí Tchau.